Free Hugs, você sabe o que é? Significa abraços grátis. E tem uma turma aqui no Vestibular UPF fazendo isso para quem passa aqui no campus. Eu vou conversar com a Bruna, que é estudante de medicina. Bruna, o que é esse Free Hugs? Qual é a proposta? Bom, o Free Hugs, o abraço grátis, é um projeto da IFMSA, que é uma associação de estudantes de medicina a nível mundial. E a proposta é justamente poder espalhar um pouco de amor para o pessoal, tranquilizar para a prova, desejar boa sorte para todo mundo. E é isso aí. E o pessoal está aceitando os abraços? O que está sendo? Tá, o pessoal está aceitando bem. Está sendo muito legal para a gente e para todo o pessoal. Então tá certo. E é só para quem vai fazer o vestibular para a medicina ou é para todo mundo? Não, é para todo mundo. Vamos abraçar geral. Que é um abraço. Vamos lá. Obrigado, Bruna. Roger Gritt, do Núcleo Experimental de Jornalismo, Vestibular UPF.